Pessoal, mais um vídeo no carro aí e esse é sobre mapeamento de processo e vou explicar para vocês um pouco sobre porque o mapeamento de processo é muito importante. O que acontece? Hoje, quando a gente fala de serialização e rastabilidade, a gente está acostumado a ter na cabeça, a ter na mente sempre a questão do equipamento ou até mais de sistema. Só que o que acontece é que esses equipamentos e esse sistema principalmente que você vai implantar tem que ser aderente ao seu processo, ao processo da companhia. Então isso na prática quer dizer que se você quer ter uma URS mais assertiva, você tem que fazer um mapeamento de processos antes até de fazer URS, para você identificar como é que acontece o fluxo desse produto ao longo da sua cadeia interna, ou seja, dos seus processos internos e você capturar requisitos ali de processos que devem fazer parte da URS para esse ser o fornecedor de equipamentos de sistema de serialização. Quando você consegue fazer isso, ou seja, você tem uma visão clara de como tudo acontece dentro da companhia, você acaba economizando tempo e dor de cabeça. Depois, quando você implanta os sistemas, principalmente, que você entende que existem alguns gaps que não foram pensados no início e que agora você vai ter que comer trabalho. Então o mapeamento de processos serve para isso, para que você consiga ter uma visão clara do que você precisa fazer antes de você começar a fazer, né? Então como é que a gente geralmente faz? Esse é um trabalho que a gente já fez em várias empresas, né? Nacionais e multinacionais. A gente faz o mapeamento de processos levando em consideração o ciclo de vida do produto na cadeia como um todo. O que isso quer dizer? A gente mapeia os processos, todos os processos que têm interação com o medicamento de alguma forma, ou seja, com a embalagem terciária, com a embalagem secundária, com a agregação. E com isso a gente consegue capturar os requisitos que vão fazer parte da ORS. E o mais importante, a gente, afinal do mapeamento de processo, a gente tem a constatação e recomendação para cada um desses pontos que a gente identificou no mapeamento, ou seja, o que tem que ser alterado, né? Então você, de repente, vê um processo e fala, ó, isso aqui é feito de um jeito e agora vai ter que ser feito de outro. Quer um exemplo? Quando você faz uma leitura no warehouse de produtos que você está colocando no BIC, tem muita empresa que faz a leitura de um código de barras e digita cinco na quantidade e coloca dentro da caixa. Isso não vai poder ser feito dessa forma, ele vai ter que ler cinco vezes. Então esse é um exemplo de processo que tem que mudar, né? E quando esse processo tem que mudar, isso implica numa perda de performance da operação, né? Se eu lia uma vez, agora vou ter que ler cinco, vou ter que ler dez, vou ter que ler vinte, vou ter que ler individualmente. Então isso implica numa perda de velocidade da operação e isso implica que eu tenho que ter uma iniciativa de estudar tecnologias que me permitam fazer isso, mas sem perder eficiência, né? Porque é muito pior do ponto de vista de custo, de custo de operação, você tem que ser mais moroso ali, né? Você acaba gastando mais recursos humanos, tem que colocar mais gente, mais equipamento e tudo isso gera mais trabalho e isso gera custo. Então quando você identifica isso, você vai começar a entender que você tem que mitigar aquilo e identificar tecnologias que podem ajudar você naquele processo. Então isso é um exemplo de iniciativa. Então você vai ter as iniciativas, você com uma visão clara dessas iniciativas, ou seja, você tem um mapeamento de processo, sabe como é que os cursos acontecem, vai ter as iniciativas pra você saber o que você tem que fazer, então você já tem o mapeamento, já tem as iniciativas, e você depois consegue colocar isso no roadmap de implementação e decidir quando você faz cada coisa, ou seja, você começa a ter uma implementação muito mais adequada do ponto de vista de planejamento, e isso naturalmente vai te economizar no custo, ou seja, quando você planeja, você erra menos e certamente você vai ter uma implementação depois que é muito mais eficiente e vai ter menos prejuízo, ou seja, na rastabilidade você vai fazer um investimento pra atender uma norma regulatória, então é muito importante que você identifique os pontos de alteração que você vai ter que fazer pra você, pra que você depois não tenha prejuízo na implementação, né? Se você implementar processo de forma equivocada ou esquecer desses detalhes, depois a sua operação vai ficar mais neurosa e você vai perder eficiência, eficiência quer dizer dinheiro, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí e comentar, e um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! E aí